Fala aí galera do YouTube, estamos começando com mais um vídeo para vocês e bom galera o vídeo de hoje é mais um vídeo tutorial aqui do canal BH Informática. Bem, no vídeo tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês a como acelerar a sua internet usando aí o método de colocar uma DNS mais próxima e configurar a mesma. Mas antes disso eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum vídeo lançamento aqui do canal BH Informática e fica antenado de tudo sobre a tecnologia. Então vamos ao tutorial. O link que está aí na descrição do vídeo é para a gente baixar o DNS Bit Marker e eu gostaria que você entrasse nesse link e quando você entrar no site desça um pouquinho a tela e vem aqui até Download Now. Clicou aqui o download vai ser iniciado. Lembrando que isso é um executável, então nós vamos ter que executar o mesmo, não vai instalar nenhum tipo de programa. Certo? Baixou, coloque ele na sua área de trabalho ou nos seus downloads mesmo e vamos lá para a nossa área de trabalho. Aqui na nossa área de trabalho com o DNS Bit Marker aqui tem dois cliques sobre ele. Agora você vai aqui nessa aba Name Servers e ele vai fazer uma pesquisa dos DNS mais próximos aí na sua região. Uma lista deles. Depois que ele fizer essa pesquisa galerinha, o que vocês vão fazer? É bem rápido. Vocês vão clicar aqui em Room Bit Marker e vão esperar o processo ser concluído. Esse processo aí demora mais ou menos 5 minutos. Então galera, depois que terminar aí, depois de 5 minutos, dependendo da sua máquina, vai aparecer esta mensagem para vocês. Você vai clicar aqui em Building Custom List, que significa criar uma lista customizada dos Name Servers, dos DNS mais próximos. Agora esse processo demora entre 15 minutos a 30 minutos. Então é importante que você espere aí todo esse processo ser concluído para que nós continuemos com a videoaula. Bom pessoal, depois que terminar esse último processo, vocês vão minimizar o Bit Marker e vocês vão ver que na área de trabalho vai estar um parâmetro de configuração. Nele vocês vão dar dois cliques. Quando abrir esse bloco de notas, nós você vai notar que tem vários códigos. É o seguinte, esse primeiro aqui é o número IP do seu roteador. No caso, o IP da sua internet. Então esse nós não queremos. O segundo e o terceiro sim, são os DNS mais próximos e melhores da sua região. Então, para alterar e colocar esses DNS na sua internet, você vai vir aqui no canto inferior direito, no ícone da sua internet, vai clicar com o botão direito do mouse sobre ele e vir em Abrir a Central de Rede Compartilhamento. Nela, vem aqui em Conexões, depois vem aí em Propriedades. Aí, aqui nessa caixa de itens de conexão, procure por Protocolo TCP IP versão 4. Dê dois cliques sobre ele. Aqui, vem aí em Usar os seguintes endereços de servidor DNS. Caso o seu esteja marcado, obter os endereços automaticamente, marque essa aqui, onde irá habilitar essas caixas para nós colocarmos os códigos do DNS. Volte para o bloco de notas e copie esse primeiro código. E aqui, nas propriedades do IPv4, cole aqui em DNS preferencial. Coloque em DNS preferencial, volte para o bloco de notas, pegue o segundo código e cole aqui em Servidor DNS Alternativo. Depois disso, clique em OK, clique em OK novamente e clique em Fechar. Agora sim, a sua conexão está configurada com o servidor DNS melhor da sua região. Eu recomendo que você vá em um navegador de sua preferência e tente fazer a pesquisa na conexão e ver a diferença aí. Você que vai ver a diferença e saber se melhorou ou não. Caso não melhorou no seu caso, faça o seguinte. Tente os outros DNS que estão aqui na lista abaixo, ok? Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. E se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou responder a todos. Também se inscreva no nosso canal para fazer parte dessa comunidade PH Informática. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho